Com a proximidade do recesso dos deputados estaduais, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 deve acontecer ainda essa semana. 11 audiências públicas foram realizadas em cidades do interior para discutir a destinação dos recursos. Foi muito salutar para que a Assembleia Legislativa viesse pegar as demandas regionais que vai fortalecer até mesmo na elaboração da lua para que o nosso direcionamento venha a ser um direcionamento focado no que diz respeito a uma melhor qualidade para que essa LDO venha a ter a melhor cara para os goianos. O projeto ainda passa pela Comissão de Tributação, Finança e Orçamento. Se for aprovado, vai para o plenário, onde passa por outras duas votações. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ajuda o governo a definir as principais metas da administração e na elaboração do orçamento anual. Para o próximo ano, a proposta prevê uma receita de mais de 27 bilhões de reais. A arrecadação do Estado está estimada em pouco mais de 23 bilhões. O investimento em educação é de mais de 4 bilhões. Em saúde, mais de 2 bilhões. Eu acredito que até sexta-feira nós estaremos votando para que dá essa seguridade melhor para as contas do governo e dos poderes também.